Seu Edson... Tá misturando coca com caipirinha? Seu Edson, o primeiro japonês pausudo que eu já vi na vida. O quê? Olha a mãozona dele aqui, olha aqui, olha o meu cu latejando já. O seu Edson pintudão! Esse aqui é o Chico, da Liza Sonsa, vocês não conhecem? Trabalha com nós aqui, o Chico pintou o cabelo de preto agora. Quando falaram da Liza Sonsa, ela largou do Chico. Falei, ué, por causa dos absorventes, por que aquela bisca? Seu Edson, como é que tá o senhor? Seu Edson, meu amigo, ele vem aqui... Posso falar? Posso falar mesmo? Você deixa eu falar ou não? Primeiro japonês pausudo que eu já vi na minha vida. Nós vai mijar no mictório, sem zoeira. Nós vai mijar, já foi um amigo, pô. Eu, a primeira vez que conheci o seu Edson, eu achei que ele encolheu o cu pra frente aqui, olha. Meteu dois passos pra trás aqui, olha. E olha... Lourinho, eu vou guardar agora aqui, olha. Falei, rapaz do céu, tudo bem, moça? Tá sozinha? Cuidado com o seu Edson. Eu sozinha? Avulsa? Vocês também? Ah, são um casal moderno, cara. É, é, eu sei que não é, mas pode ser. Né, senhora? Pode ser, né? Nós, da Desirê, nós quatro, se foda, né? Ó. Curiosidade, o Velcro foi criado no Brasil. Numa quinta-feira aleatória, sabia? Duas moças comendo batata, sentimos a falta de um... Desculpa, brincadeira, faz parte. Vocês vieram no show de humor, né? Quem são vocês? Gostei de vocês. De primeiro olhar, eu gostei de vocês. Pode ser que seja metida, né? Não são? Você conhece? Sou o Edson, já vou conversar com vocês, depois dos comerciais. Alguém de fora de Curitiba que veio só linchê-lo o saco? Só pra... Alguém de fora lá, o compadre lá do fundão? Da onde, compadre? Orlando? Ai! E o resto? Porque se ele é do Orlando... Se é do Orlando, Orlando na Flórida. Orlando, eu sou de Orlando, na Flórida. E isso é demais. Você já vem dublado? Vem dublado, cara! Isso é demais, hein? Qual o seu nome, Bobby? Qual o seu nome, John? Ah, cara! Vamos para o Texas, vamos para o Texas! Sem zoeira agora, sem zoeira. Quer ver? Aí dá uma raiva. É Craverson, aí me quebra. Não! Orlando! Craverson! Não! Muito brasileirinho! Diego, você foi embora para o Orlando, veio a visita... Está visitando o Brasil? Está visitando. Legal, bacana. Quem está aí com você na mesa? Ah, dia dos namorados. Lá é outra data, né? Aqui é para perder dinheiro mesmo, né? Eu não sei falar inglês, vou falar em português, não sei mesmo, não sei nada em inglês. Não sei... Eu sei uma frase em inglês. Homem azul agora, que é... Blumenau! Eu estou errado, Diego? Homem azul agora, Blumenau! Eu sei um pouquinho, eu sei. Eu sei também... A minha mãe é crente. Eu sei... Homens do inferno, eu sei em inglês. A minha mãe é crente e fala assim, aqui em casa não entra relmas. O pastor falou que é homens do inferno. Falei aí, está vendo? Fora o Diegão de Orlando, na Flórida. Vai cagar um lazarentão, né? Vai cagar, né, lazarentão? Você sabe que tem homem que é porco. Tem homem que é porco. Tem homem que não usa o papel higiênico do banheiro. Pode reparar que tem homem que vota com aquela pontinha aqui... Limpe o saco, lazarento. Fora o Diego. Você é do Maranhão, minha? O que está fazendo aqui em Curitiba? Não é uma indagação, é só uma dúvida. Não sou polícia, porra. Eu percebi mesmo. Veio roubar emprego aqui na lazarenta. Você está com a camisa do operário, mano? O operário. Porra, o que dá amanhã? Operário e Santos. Vamos dar uma lavada. Fala a verdade. 2x1 pro Fantasma. 2x1 pro Fantasma. Lógico. Porra. O Santos... Quem diria o Santos na segunda divisão, né? O Atlético quase levou um pau do Criciúma hoje. Virou o jogo 3x1. 3x1. Você apareceu do Maranhão assim ou não? O que vocês fazem? Que empresa é? Ai, Maranhão... Matador, não posso perguntar agora. Vieram a fazer queima de arquivo aqui. Não duvido. Não duvido. Serviço público? É bom não questionar, né, comandante? Mas é verdade. Você sabe que... Faz falta um pouco os maranhenses virem pra cá. Curitiba não tem crime direito? Ei, quem tu falando de rapa? Cala a boca. Maranhenses, sejam bem-vindos. Quem mais fora do estado que veio? Fora o Maranhense. Quem mais que veio do estado? São Paulo? Da onde? Você da onde? Você é de Minas? Ai, que benção. Tão quietinha, né? Tá encolhidinha, né? Você acostumou com o nosso sotaque paranaense já ou não? Quanto tempo você tá aqui? Eu cheguei hoje. Que bacana. Você volta pra casa quando? Terça-feira? Tá se divertindo? Tá gostando? Comeu a nossa polentinha aí ou não? Comer mais cedo. Ah, vai. Você tá comando franguinho agora aí. Curitiba. Tem uma costela maravilhosa. Olha a alegria do... Olha o japonês tarado aqui. É costela, é costela, né? A costela, o osso tá saindo. Olha aqui, ó. Ei, japa, espere pro final. Olha o osso saindo da costela aqui, ó. Will, você fica do lado? Estão restringindo o nascimento de criança lá na China. No Curitiba, não. Qual é o seu nome? Bruna. Cuidado com o japonês. Ele ter pássaro e pincelzão você nem vê. Não é, Chico? Isso é verdade? Viu? Você acostumou com o nosso sotaque já? Maranhão e BH se acostumaram com o nosso sotaque paranaense? Ou é difícil pra vocês entenderem? Porque nós falamos muito cantado. Chocolate com pimenta aqui. Pinga com homops. Sabe o que é homops? Trabalhar em casa. Porra, essa é boa, hein? Essa é boa, eu vou anotar. Pensei rápido, hein? Homeops. Trocadilho com home office. Qual é o seu nome, comando? Taize? Puta, nome de pobre, né? Você vê a mãe brigando, Taize! Reconhe a roupa que vai chover, maconheirinha! Casada com o? Roberto. Puta que pariu! Roberto! Desvira o chinelo que a mãe morre! Devia ser vizinho a vida inteira, certeza! Só é o que sobrou na vila. Taize e Roberson, ó. Acabou de ter um acidente na 277 agora. Morre uma criança na África. Tá! Eu vou chamar Tá e Rô, porque eu não quero uma trachacina aqui. Tá, Rô. Estão com quem na mesa aqui? Bruno. Ai, que susto! Ufa! Bruno e a? Beatriz. Puta! Beatriz é muito professora, né? A professora é a Bea. Quem é que tá falando grosso aí que eu não tô escutando? Não consegue contar? Desculpa, desculpa. Tá falando sozinho ou com alguém? Com alguém? Com alguém? Com alguém? Fique à vontade! Fique à vontade! Fique à vontade! Fique à vontade! Falei, caralho! Tem um fone no meu ouvido e eu esqueci de tirar! Tô trabalhando aqui, pô! Meu amigão, pô! Qual é o seu nome, patrão? Ele fala grosso, né? Imagina isso aí na pé da orelha. Quer da esposa? Quer da esposa? Como é que é o nome? Como é que é o seu nome, amigo? Algum amigo entrega. Do Willer! Do Willer! Como é que é o nome dele? Do Willer! Do Willer! Da música! Do Willer! 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 Você é amigo do thriller essa mesa inteira? Você é esposa do thriller? Riquiamante? Tá solteirão, thriller? Tô com duas brothers aqui. Mentira! Mentira! Essa é a hora do início vocês falarem que são lésbicas. Se engana o véio japonês e ganha o thriller. Não, não tamo. Nada contra também. Chico, mira aqui pra mim. Youtube, nada contra as lésbicas. Não, verdade. Até no meu show eu divulgo uma vaquinha. Tem uma vaquinha numa amiga minha que ela é lésbica e nasceu com a língua presa. O que que tem? O que que tem? Ei, ei! Não, 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 não. Tasmania. 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 Thriller, seja bem-vindo aí. Vocês são daqui do Curitiba mesmo? Boa. Daqui baixo vocês são? Ai, eu tenho raiva de gente rica. Ai, eu sou desse... Eu sou dissente, eu sou... Alorindo, você tem piu-piu. Falei, piu-piu, teu cu. Piu-piu eu achei que o seu Edson tinha, se você conhecer. Falei, seu Edson, piu-piu, nada! O quê? O seu Edson? Vamos representar aqui, ó. Receba! Ainda tô errado. A mineirinha, a mineirinha aqui, ó. Mineira. Tá sorteira, menina? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Ó. Mostra pelo que é o frio de Curitiba. A mineira tá com o pão de queijo, ó. Viu? Então vocês não são daqui. Vou perguntar no final do programa. Não moram aqui? Vieram só curtir o show? Pô, obrigado. Fiquem felizes. Estão comendo bem? Batatinha, top. Tem que ver a polentinha deles, muito boa. Vieram. Esse é o Edson. Vai lá, Edson. Isso passa ali o boné na meninada, esse cafajeste. Esse é um cafajeste. Eu já fui. Hoje eu sou bem casado, bem resolvido. Chico, se você me pegasse no auge da carreira, não é nem ser bonito. Porque, assim, as mulheres não gostam dos bonitos. As mulheres gostam dos feios. Quer ver? Tem chumenta aí? Fala, eu! Tá chumenta? Mas dela? Epa! Mentira, cadê o marido, pô? É linda. Linda? Ela é maravilhosa. Então tá aí. Se eu for me manifestar aqui, né? Além do trabalho. É dele. Você tá defendendo, é dele. Calma. Porra. Cadê o maridão? Tá, hein? Tá trabalhando. Você que pensa. A mulher sempre pensa que o cara tá trabalhando, né, Edson? Ele é. Viu? Qual o esposo que acha que o marido tá trabalhando? Que levanta a mão. Olha lá, vigi... Trabalha com o que ele? Policial? Policial? Ah, tá. Opa, bacana. Não, tá sim. Lógico que tá. Opa. Mantendo a segurança do nosso povo, né? Que legal. Sou fã dele, inclusive. Sou fã demais. Que bacana. Nossa, eu queria ser policial também. O seu Edson não é policial, mas a pistola tá sempre à vontade. Militar ou guarda municipal? Não, tô brincando, ei! É aqui em Curitiba? É policial aqui em Curitiba? Ah, não. Então que você... Não, tô brincando, não. Tô brincando. Tô brincando. Não, ei. Lógico que eu tô brincando. É óbvio que eu tô brincando. Ó, tá com até a gripe. Confiança é o principal, né? Tem as Maria Farda. Vocês sabem que tem as Maria Farda. Tem as Maria Pauco, mas só vem mulher feia. Tarde Maria Pauco é feia! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Olha, ontem foi dia dos namorados. Antes de ser casado, eu usava aquele blá da Tim. Olha que moço velho! Aquele blá da Tim, ele era só apelido. Não tinha nome. Era apelido e não tinha foto. Aí eu tava teclando, na época, que eu tava de ursinha 512. E eu, é, porque eu vou te chupar inteira. Sem ver a foto, puta! Sem ver a foto! Eu falei, vou te arrebentar no meio. Cadê linha? Não, sabe homem que senta um cachorro de madrugada e ela... E eu, sendo, na época, macho, era bom ser macho na época. Hoje, ah, ele é macho. Hoje, na época, era bom ser macho. Vou te chupar inteira, cachorra. Hoje, você fala isso... Ai, cadeia nele! Então, não, pera aí. Eu sou da época que era bom. Eu vou te arrebentar no meio. Coisona, velho. Só por uma mensagem. Só amiguê. Eu tava dormindo... Eu vou estar arrebentado bem. Eu vou estar amanhã até chupeteira. Vai dormir, na época, de chove, né? E daí, cara, eu fui com um amigo meu no encontro com a menina, com a tal da ursinha 512. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ah, 512 é o quanto ela pesa. O quê? Mineira? Olha! 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 Esse palco aqui... E daí, olha essa história. Real! Na época, eu me fingi de mudo, pra não trocar. E saí! Aí, ela falou pro meu amigo, o que aconteceu? Eu acho que ele quer michar! E nunca mais voltou! Ontem teve o Dia dos Namorados aqui. Quem que saiu com a namorada aqui, pô, foi fazer um datezinho pra cá? Pô, compadre, aí sim, cadê a patroa? Pra onde vocês foram? Fala a verdade. Motel. Um barzinho na vila, pá. Porra! Comer um espetinho, pá. Não pode encher muito bucho, né? No Dia dos Namorados. Pra poder fazer, né? É... Você sabe que o Celebrity tava com promoção. Entrando na piscina, tinha água-viva dentro ali. Água-viva e de água-doce. Grudava os dedos ali, ó. Quanto tempo de relacionamento recalmado ali? Ah, não. Dois aninhos ainda tá. Tá negociando cu ainda até hoje. Não. Dois aninhos... O quê? Dois... Opa! Não, não. Discutam. Dois anos você negocia cu. Não, não, não. Não tô mentindo. Os casal já... Dois anos você tá negociando cu ainda. É, mano, sei o quê. Vou lavar a louça. Hoje tem... Depende, depende. Nini. Depois de dez anos desisto do cu. Que é a curva pra Getúlio Vargas e beleza. Ela toda meia, toda moça, menina moça. Na janela lateral. No quarto de dormir. Não é que o meu show costuma ter beijo na boca, Chico? O Chico sabe. No meu show costuma ter beijo na boca, né, Silvestre? Você trouxe aqueles perfuminhos que você traz ou não? O Silvestre trabalha com os perfumes de primeira linha. Ô, Joca! O Joca tá sem microfone ou não? O Joca sempre tá sem microfone. Quando nós precisamos. Viu? O Joca foi jantar? Daqui a pouco nós vamos dar o perfume do Silvestre pra meninada. Pode ser? O quê? O Silvestre? Calma, 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 calma. Não é Jequiti. Joga na viria, né? Espirra uma só na viria, ô, louco! Receba! Esse é masculino, cara. Deixa aqui o masculino. Vou dar pro casal no final, hein? Quem quiser também tem no seu contato, né, Silvestre? Feminino, dá um feminino aí, digamos. Dá um feminino aí, cara. Ele nem sabe qual que é, deu tudo. Lise. Feminino? A Désir é masculino, né? Masculino? Passa no saco também. Porque é um saco cheiroso as mulheres, sabe? Pô, você tá no dia dos namorados. Aí você tá com um saco fedendo asfalto. Não, as mulheres gostam de dar uma cheira... Não, mas é verdade. Ó, tô falando com os casais agora. Mulher... O casado e o namorado. O casado, o casado é... Que se foda! Um cheiro de moletom no cu e que se foda! Eu tô falando do namoradinho. As meninas sabem. Um saco bem cheiroso... Não é, mulher? Sim ou não? Isso, eu gosto de quem gosta de saco. Só que cuidado com o saco que vocês vão mexer! Qual que é mais feminino que é feminino? A Lisa é feminino. Você viu que ele é um velho da atitude. Ô, Morena, presta atenção. Viu? Mineirinho. Edson, seu Edson. Eu também. Casado com policial. como policial? Ah, inclusive dá para o seu marido. Quando o coração da gente se apaixona, fica fácil a frase de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que se esputar vai tomando. Não há nada que se esputar vai tomando o coração da gente. Uh, laraleu. Uh, caraleu. Viu? Esse... Vou deixar ele para acabar o pessoal, Edson. Eu vou seguir o show. Você tem marido fiel? Fala eu. Nossa! Que isso! Viu que faz um milagre em mim? Não existe! Mulherada, todo homem... Homens, posso contar um segredo nosso para elas? Mulheres, posso contar um segredo nosso para vocês? Ó, então... Vou falar, vou falar. Ó, o silêncio da sabedoria. O silêncio do vai... Não, mas calma lá, compadre. Vou contar. Ó, o medo do Lazare. Viu? Não, mas vou contar. É um meio segredo. Mulheres, com todo o respeito a vocês, esse carinho que a gente tem para vocês e tal. Tá? Você já sabe, né? Ele não me engana. Ó. Todo casado, todo homem... Vai na zona. Meia risada, pá. Outro está brigando. Vai. Você já desconfia dele, não? Que ele vai, não? Não, ele não trabalha comigo. Não. Não. Ele trabalha comigo, mas não é na zona, não, né? Não, porque... Não, porque... Ele não vai, ele já mora. Você ganhou o perfume? Está na bolsa já, não? Ah, lá, morena, velho. Está sorteira? É isso, é isso. Viu? Eu sou meio cupido. Eu sou meio... Hã? Que passa de... Está loucona? Na hora que você vê esse japonês na atividade, você fica... Aí voltar para Minas Gerais, uai, com dois pão de queijo sobrando. Quem mais de fora de Curitiba que vê só linchendo o saco aquele interior do Paraná e lá nos meios dos matos, lá da ônibus são vocês, do interiorzão, mas coisa da cidadezinha pequenininha. Da ônibus? Ah, então está bom. São José, você volta hoje para casa, de avião, se quiser. Quem que levantou a mão? Da ônibus? Santa Lúcia. Santa Lúcia? O que é? É cidade ou é uma benção? Quantos mil habitantes da Santa Lúcia agora depois da dengue? 3.600. Mentira. Não pode? É no Brasil. Merda com as camelas. Você é vereador? Não, não. 3.600. Uma cidade inteira. O PIB é uma bala de banana, né? A eleição foi nos pênaltis, né? Eu gosto dessa cidade pequena, é boa. Sabe por quê? A procissão é numa rua só. Para acabar o terço, tem que dar 10 voltas na quadra. A mesma saveira, o que entrega o gás, leva santa de noite, né? Você gosta da minha linguinha, né, japonês de viado? O japonês é minha viada também. Esse japonês, destrava o chayome, se ele quiser. Olha, japonês, véi. Você gosta de uma francesinha? Aí, ó. Tem ciumento, fala, eu? Eu. Você falou, mas é que farda, né? As genguinhas gostam de uma farda. Não, você casou com o cara. Mas as cracudinhas, elas gostam do fardado. E daí dá ciúme. Só que o teu namorado policial deve ser bonitão, cabelinho na régua, eu quero ver ter ciúme de nós. Eu, gordão? O louco, o salgadinho aqui, quero ver ter ciúme dos... Quero ver ter ciúme dos loucos. Sabe, eu tenho uma teoria. Salgadinho, você ainda é salgadinho, bonitão. Lerê, deixa eu me dar carinho. É isso tudo. O teu fardadinho, eu dou o cu pra ele, né, japonês, não? Eu quero ver ter ciúme... Eu quero ver ter ciúme... Eu quero ver ter ciúme... E outra, é verdade. Chico, pega aqui comigo, aqui, ó. Ó, YouTube, olha aqui pra mim, ó. A mulher sente ciúme de verdade do cara feio. Eu vou jogar mais um perfume, pessoal, aqui, senhoras e senhores. Esse é masculino. Pra você levar pro teu marido, eu falei que eu amo ele. Não, como é que é o nome dele? Nogueira. Calói? Calói? Eu achei que era da cavalaria do Paraná. Tá lá ele, agora tem uma cabeça criatinha aqui, ó. Não, pô, aí não põe respeito. Manda embora essa porra aí, tá o que aí, porra? Manda um abraço pro Calói. Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas do Calói. Esse o que que é? Masculino? Teu marido também é policial, também, né? Pelo amor de Deus, se leva pra entrega. Falei, ah, eu amo eles. De nada.